Aliás, mandar um grande beijo a toda a família de um cara que fez parte da nossa existência enquanto banda, que foi um cara muito especial, foi na verdade um dos meus vários ídolos da guitarra, um cara que eu sempre admirei, sempre respeitei e tive a honra de tê-lo produzido vários discursos do KDV, que é o Pisca. Então eu queria deixar esse momento registrado em homenagem a ele, que já se foi, um grande beijo às suas filhas, à sua esposa, que são pessoas ímpares e especiais, que fazem parte enfim, da nossa vida. Aliás, eu estava falando esses dias com ela e eu falei, pô, você podia citar uma guitarra naquela do seu pai pra fazer uma emoção, acho que seria uma emoção inenarrável. Ela falou assim, pô, tem uma historinha aqui, uma passagem que foi um dia que eu fiquei muito orgulhoso, na verdade. Eu estava no estúdio, pisca na Praia Grande, a gente estava gravando o terceiro disco, que era o de dez palavras, e aí durante aquela gravação a gente estava ouvindo as coisas no que o pé estava, ouvindo as bases das músicas, e em determinado momento eu estava ouvindo uma música que o arranjo era meu. E aí tinha um solo de guitarra, não me recordo qual a música, mas tinha um solo de guitarra, e o pisca me cutucou e falou, olha essa guitarra, olha essa guitarra, presta atenção. Eu olhei pra ele e falei assim, pisca, mas esse aí sou eu tocando. Ele olhou pra mim e falou, ei, oi, já não sei mais quando eu, quando é você tocando. Então assim, ter essa proximidade musical do seu ídolo, e ele era um dos meus maiores ídolos de guitarra, é algo que me deixou muito feliz a partir daquele dia. Eu me senti muito próximo de estar tocando muito, porque ele tocava muito. Eu era um solo, um eterno aprendiz, mas muito feliz de, até dessa história, dessa passagem da gente, e de fato as pessoas que me ouvem tocando, muitas, às vezes falam, pô, parece que é igual pisca, é a minha inspiração, é a minha escola, eu fico muito contente com tudo isso, beijo a todos vocês. Ela me devia dar guitarra em Samadhi, ela falou pra mim, falou, pô, vou ficar muito feliz de ver aquela guitarra falando mais uma vez, do jeito que o pai dela fazia falar, e eu espero ter essa oportunidade mesmo, e já vai estar em altura, mas que esteja próximo de alguma coisa que ele fazia que era um gênio.